Abertura 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 Resaltar o nome do Senhor E a sempre louvar o nome do Senhor A rei do coração, o poder e a glória Eu quero pra sempre Resaltar o nome do Senhor Coração, aquele que é mentindo Toda adoração ao reino meu viver Toda adoração ao poder do amor Toda adoração ao reino meu viver Eu quero resaltar o nome do Senhor E a sempre louvar o nome do Senhor A rei do coração, o poder e a glória Eu quero pra sempre Exaltar o nome do Senhor Eu quero resaltar o nome do Senhor Eu quero resaltar o nome do Senhor A rei do coração, o poder e a glória Eu quero resaltar o nome do Senhor Eu quero resaltar o nome do Senhor Amém I quero resaltar o nome do Senhor